Bem-vindos ao Call of the Game! Aqui é o primeiro que vai continuar jogando Tino's Force 30. Vamos lá, que agora me fugiu da memória a última missão que eu fiz. Vai ficar falhado essa, mas vamos lá. Só que tá aparecendo todas as missões de novo dos Fronts, mas eu não vou fazer eles agora não. Tava dando uma olhada aqui, eu vou fazer essa aqui que é do Majestic, que vai liberar o novo personagem da série. Eles não avisam com o venejo dele. Então, vamos lá. ENF. Ah, pode acabar inspirando o V95M. Tinho! Tauro구요 da mãe. Tchau. Tchau. Nossa, que sacanagem. Toma. Né? Que isso versus Namibia. Tchau. 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 Preste atenção de como ele e ela, não sei, nunca explica o que estava agindo agora. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ah, muda muito a personalidade dependendo de quando está a origem dentro do robô por causa disso. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 LA CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olha só, tá ótimo. Tá ótimo, 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 tá ótimo. 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 Total né. Tá boa. Tá ótimo. Tá ótimo. Tá ótimo. Tá ótimo. Tá ótimo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Rale, mano. Ah, a gente liberou um ataque novo. Beleza. Eu lembrava que tinha esses detalhes, mas não que era desse jeito. Tchau, tchau. 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 ... depois... ... e vamos lá. Vamos ver como é esse último ataque. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ah, olha. Caraca, mano. Vamos lá! 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 Seguiramente despewnadares éAMAS! Tchau, tchau. 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 Não tenho intenção matar, mas beleza. Eles vão ser necessários. Bom dia. That visivo é muito� a gente né? Meu Deus, meus amigos... Caraca, 14.000, normal se eu dobrar. 28, tá ótimo. Não vai matar do mesmo jeito, caramba. Ah, mas ele não consegue matar. Tá bom, tá. O Blizzard só tem mais um só, né? Então, tem que segurar. Ah, eu vou tirar o posto zonas. Ah, mas eles não conseguem. Ah, amor, isso aí é assim mesmo. É isso aí mesmo? Não é mesmo eu? O que é isso? Eu vou fazer isso! Não pode ir para o caminho. Desculpe! Então, vamos lá. Tchau, tchau, tchau. Eu vou matar o ataque ou... Eu acho que não... Ah, tem o combo da um... 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 Estimando por aqui. Um... Se inscreva no T-Zu da Unidor. Um... Um... Fácil. Um... Um... Se inscreva no canal. 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 E aí... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí... 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 Ah, o outro vai liberar agora Eu não lembro o que que serve esse Deixa eu... Dá uma olhada É, ajuda Tá, deixa eu só fazer o pente aqui no básico de sempre, né? Não Aqui Nada é o outro Então, fizeram melhorar o side Side de quente, eu nem lembro Tá bom então Deixa eu salvar Eu vou parar por aqui, espero que tenham gostado Qualquer coisa deixa um comentário aí Não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal Obrigado e até a próxima Tchau 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 Tchau